Música Balanciando, na caminhada, quer voltar a executar as coisas de Deus, alguém quer? Glória a Deus! Glória a Deus! Eu vou chamar o pastor Alexandre, ó, que tá voltando para o estado. Aplaudi, gente! Aplaudi! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu não quis tocar aqui do lado dele, aí tá a Mirce. Glória a Deus! Glória a Deus! Amém! Eita, glóis! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia, somente eu não quero deixar bem claro. O cavalo se prepara para o dia da batalha, mas tu, Senhor, vem a vitória, viu? Glória a Deus! Glória a Deus, Senhor, vale a cara que eu vou falar! Amém, irmão? Aleluia! Eu tô falando velho, mas lembrei. Glória a Deus. Mais uma, irmão, reconciliação. Tem mais alguém, irmãos? Mais alguém? Alguém quer aceitar Jesus? Glória a Deus. Amém? Então vamos aqui, fecha o canção e levanta a tua mão. Senhor, aqui está, Senhor, o Pai amado, a vida do teu filho, Senhor. Justiça ele nas tuas mãos, ó Pai amado, eu te agradeço, ó Pai. Por mais um bom amor, tu lhe desce com o Senhor e vai falar a vida dele. Que ele venha ser continuado, Senhor. Que ele venha ser essa fecha, Senhor. Acesa. Que ele venha ser essa fecha, ó Pai amado, para ir pra tão longe, Senhor, ó Pai amado. Senhor Jesus amado, eu te agradeço, Pai. Fortalece o caminho dele, a vida dele, o baguei, a escada dele em nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Na presença dos homens Na presença dos anjos Sempre eu te louvarei Te louvarei O que a papai ela tá fazendo aí? Crescendo em guerra Vou celebrando minha vitória Eu te louvarei Te louvarei Sobre toda a terra Somos com te ouvirá Sua tesia Força pra continuar Eu te maravilha Que maravilha Te louvarei Te louvarei Te louvarei Eu entro na sua presença Pra receber o seu poder Pois por mais o tempo passa Que é ser O povo cai e deixa a cantar O inimigo vai ao chão Corre fora nas cabeças Que é o sábado Que é o sábado Que é o sábado Que é o sábado Som da festa vai subir Sua glória descerá Sobrirá o novo som de aleluia A festa vai surgir, sua glória descerá Sobrirá o novo som de aleluia Sobrirá o novo som de aleluia A festa vai surgir, sua glória descerá Sobrirá o novo som de aleluia A festa vai surgir, sua glória descerá Sobrirá o novo som de aleluia Aleluia! 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 Receba essa benção, tenha uma semana abençoada Amém? Que você leve a vitória do Senhor, a força dessa caminhada Amém? Glória a Deus Que o grande amor de Deus Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E as doces consolações do Espírito de Deus Seja sob todos vós, desde agora e para todos sempre Todos digam... Amém! Amém! Glória a Deus Amém! 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 Amém!